No Tag de Volta e Gurizada, vamos falar agora sobre o nome que o Renato está querendo para o Grêmio e o nome dele é Michael, isso mesmo, o atacante de 26 anos que está hoje na Arábia Saudita, jogou no Flamengo, no Goiás, era um jogador bem requisitado aí pelos times brasileiros e é o nome que o Renato, pedido de Renato Portaluppi para ter no Grêmio em 2023, já esperando que Renato esteja no time, ele já conversou com o Guerra e principalmente com o Odorico Ramã, Renato provavelmente será anunciado aí a sua renovação, então Michael deve ser o atacante aí contratado por Renato caso a gestão vencedora, seja do Guerra ou seja do Odorico, queira e acarte com os valores. O Michael, que é o atacante mais querido pelo Renato aí para o ano de 2023, é o jogador que hoje está no Al-Khlau, lá da Arábia Saudita, trabalhou com ele em 2021 e em janeiro de 2022 o clube do Flamengo vendeu o atleta para os árabes por 8 milhões de dólares. O Michael tem contato até 2024, mas tem o desejo de retornar para o Brasil, pois ele mantém aí uma ótima relação com o Renato. Em várias entrevistas ele faz o agradecimento para o técnico Renato Portaluppi, que teve participação fundamental no seu crescimento lá no Flamengo. O Michael está com 26 anos no Al-Khlau, ele está jogando bem relativamente pela qualidade do futebol árabe, a gente sabe que é bem diferente daqui do Brasil, mas ele está jogando bem, tem uma estatística boa por lá. E antes ele tinha se destacado muito aqui no Goiás, todo mundo sabe, é um jogador bem ágil, rápido, driblador. E apesar aí de uma dificuldade na contratação, questão de valores e tudo mais, pela questão financeira, a vontade aí do atacante pode pesar muito dele voltar e jogar, ser treinado pelo Renato. E aí o Grêmio poderia abrir mão financeiramente e contratar o jogador, beleza? Outro jogador que já trouxe aqui é o Nenê, né? O Nenê também é o jogador que o Grêmio, ou melhor, o Renato Portaluppi conversa ainda e tem muita possibilidade dele vir para o Tricolor. O Nenê do Vasco, de 41 anos, por mais que ele tenha 41 anos, é um jogador ainda de muita qualidade técnica, um jogador muito diferenciado, um dos últimos 10 aí que a gente tem no Brasil atualmente. Um jogador que está sempre bem disciplinado, né? Tanto fisicamente como tecnicamente, é um jogador muito esforçado, muito aguerrido. Sei que muitos criticam por conta da idade, mas seria uma tentativa aí do Renato trazer aí o Nenê para o Tricolor. O HUXH que apurou todas essas informações, tá? Uma pelo Eduardo Gabardo e outra aí pelo Felipe Duarte. O Renato Portaluppi, ele tinha conversado recentemente com o Nenê, isso no jogo contra o Vasco, e ele manteve ainda uma conversa pelo que foi apurado. Ele é um dos líderes lá do Vasco, o jogador aí manifestou que gostaria de permanecer lá em São Januário, mas ele tem o futuro ainda incerto devido à transição do clube que foi comprado aí pela 777 Partners, e se transformará em SAF agora em 2023. Então, além disso, o time comandado aí pelo Jorginho vai decidir ainda o acesso contra o Ituano, um jogaço de bola, e não se sabe se o Vasco vai continuar na Série B ou se ele vai subir de fato. Então, pela questão financeira do clube, o objetivo do Renato é indicar jogadores que estejam em fim de contrato em seus clubes, como é o caso aí dos laterais Rodinei do Flamengo e também do Reinaldo do São Paulo. O Renato está querendo trazer uns caras aí diferenciados para o Grêmio, diferenciados em questão salarial. É esse o diferencial que eu digo, porque o Renato está vendo a situação do Grêmio, está vendo a situação de alguns jogadores para dar esse match, para casar, e o Grêmio conseguir trazer uns jogadores medianos para bons em questão técnica e também pela questão financeira para fazer um ótimo negócio. Então, alguns dos nomes aí que o Renato está estipulando, gesticulando, é Reinado do São Paulo, lateral esquerdo, lateral direito Rodinei do Flamengo, o Michael que está no Al-Rilau, que é o atacante, joga pelas pontas, e por último aí o Nenê do Vasco, essa grande lista aí que o Renato prepara para o Grêmio em 2023. O Rodinei, que é um lateral de 30 anos, está jogando bem no Flamengo, os flamenguistas inclusive muitos querem a permanência dele, e o Reinaldo é o nome para a lateral esquerda, tem 33 anos, ele tem nove temporadas aí como titular de São Paulo, e como ele vai ficar livre, ele recebeu algumas propostas, dentre elas do Fluminense. E além dos laterais, o Grêmio tem esses dois outros nomes, que é para o meio campo o Nenê, e para o ataque o Michael. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa lista aí de Renato Portaluppi para o Grêmio em 2023. Tamo junto, aquele abraço, me segue lá no Instagram, arroba MarlonNTG, tamo junto, valeu, falou e fui!